Já é possível ver que o frio chegou com tudo. Jaquetas, botas e até cachecóis já estão fora dos armários e tomam conta das ruas. Está muito frio. Muito frio. É muito difícil acordar cedo nesse frio, uma neblina. Já sim, elas já começaram a sair, mas agora temos que comprar outras, né? A moda muda e acaba que a gente sempre tem que comprar alguma coisinha, uma coisa ou outra nós temos que comprar. Os lojistas atentos à mudança do clima já renovaram os estoques. Peças para todos os gostos. As tendências vão desde os sapatos às combinações de roupas. Estão usando muito agora essas botinhas de cano curto, mas não deixo de usar também as montarias, né? Que são as tradicionais e tem o estilo também que é o caldo, que é a texana. Durante o período de inverno, as roupas de linha são as mais procuradas. Nesta loja, por exemplo, que recebe o estoque com grande antecedência. A procura é tamanha, que muita coisa ainda precisa ser colocada no lugar. Neste período, as vendas aumentam em média 70%. A procura é muito boa, as vendas aumentam muito e nós temos um preço muito bom. Então a clientela também é muito boa, que vem de várias partes do estado de Minas e de outros estados também. Bem, bem. Tchau, tchau.